Ao lado do amigo goleiro Paulo Sérgio, Júnior chega para treinar. Antes ele conversa com os repórteres. Explica porque ficou tanto tempo longe da seleção brasileira. Eu tive uma hepatite do tipo A, né, logo depois da Copa do Descobrimento na Bahia. Fiquei de maio até julho, sem poder fazer esforço nenhum. Depois de estar afastado oito meses, esse vai ser o primeiro treino de Júnior na seleção brasileira. Qual é a sensação, Júnior? De voltar ao meu habitat natural. Mó satisfação, né? É aqui que eu me divirto. A bola é sua, Júnior. Obrigado. Valeu. Os companheiros dão as boas-vindas. É hora de trabalhar. Júnior mostra que continua o mesmo. Lança, orienta, marca gol. Quando bate o cansaço, sai de cena o jogador, que dá lugar ao técnico Júnior. Pelo meio, vamos, não pode finalizar. Tem três nós, hein? Aê, ó. No final do treino, Júnior fez uma avaliação sobre a sua volta. O ritmo é mais pesado, ainda mais que eles estão, quer dizer, com a forma ainda do campeonato brasileiro. Mas dá. Com a experiência a gente vai pelos atalhos e acho que vai dar para dar uma contribuição legal. Obrigado. Obrigado.